Música Fala aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui é o Gesto do canal GN7 Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, beleza galera? Quero agradecer mais uma vez nossos inscritos, 4.076 inscritos no canal, muito obrigado de coração mesmo, beleza galera? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí na barrinha vermelha e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão, beleza galera? Bom galera, quero pedir desculpa mais uma vez aos inscritos que estão comentando aí nos vídeos, hoje eu respondi alguns inscritos, né? E não consegui responder todos, mas eu vou estar respondendo aí conforme o tempo que eu tiver, né? Bom, então galera, eu quero apresentar mais um site novo, né? Que saiu aí para a gente que ainda nem lançou, beleza galera? Mas está em contagem regressiva, beleza? E vou mostrar aqui no canal uma nova opção de investimento, né? Para quem quer investir e ganhar dinheiro com a internet, estou trazendo aqui mais um site de opção de investimento. Lembrando que todo investimento é de risco, não tem nenhum investimento 100% seguro, beleza galera? Põe isso na sua cabeça. Se você for investir no site que eu vou indicar aqui, fique ciente de que é um investimento de risco. Você pode lucrar muito, como você também pode perder tudo, né? Como todo site na internet de investimentos, beleza? Então sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje. Bom galera, o assunto de hoje aqui é um novo site chamado, uma nova plataforma chamado T4 Hold, beleza galera? Está aqui ó, T4 Hold, compartilhamento de resultados, beleza? Bom, então essa aqui é a parte principal, vamos para o PDF, beleza? Bom galera, aqui no PDF está escrito o seguinte. Podem existir pessoas mais inteligentes, pessoas mais rápidas e até mais espertas. Seja aquela que jamais desiste dos seus sonhos, agora é sua vez, acredite, né? Muito interessante essa frase, né? Realmente, se você quer ter um sonho, você tem que acreditar naquilo que você sonha. Então se você quer ganhar dinheiro com internet, então não desista, lute e sonhe, beleza? Bom galera, então temos aqui a terceira parte já do PDF, né? Aqui ó, quem é T4 Hold, né? Aqui ele vai falar um pouco sobre a empresa, né? Que diz, uma companhia internacional com executivos capacitados em estratégias de trade financeiro e de arbitragem, né? Gerando lucros com solidez e relevância. Arbitragem, galera, significa que eles compram criptomoedas ou ações de um lugar mais barato e vendem em outro lugar mais caro. Isso é arbitragem, beleza galera? Você compra mais barato em uma corretora e vende em outra corretora bem mais caro, beleza? Bom, então vamos passar para o próximo tópico. Aqui no tópico 4 temos a missão, beleza? Missão, fazer a diferença de maneira segura e positiva aos nossos parceiros de negócio através de uma oportunidade atrativa, né? E temos aqui oferecer tudo aquilo que potenciais parceiros buscam e analisam antes de ingressar em uma empresa, né? Gestão e transparência, né? Bom, bem interessante aqui. Temos aqui também o Forex, né? Eles também trabalham com Forex, né? E trade, né? Esse mercado é um mercado muito bom, um mercado trilionário, beleza galera? Temos Forex, né? O que é? Temos aqui então... É o maior mercado mundial em termos de dinheiros movimentados, né? Diariamente. Com mais de 5 trilhões de dólares transacionados todos os dias. Para se ter uma noção da dimensão das transações diárias, podemos comparar com o mercado bolsista, né? Americano que negocia cerca de 60 bilhões de dólares com mais de 5 trilhões no mercado Forex, né? É muito interessante isso, galera. É um mercado milionário, né? Trilionário, quer dizer, né? Então vale a pena a gente estar aí conferindo isso. Bom, e aqui temos o T4 Holding Arbitragem, né? Aqui ele vai explicar mais ou menos o que é a arbitragem do T4 Holding. Temos aqui, no mercado financeiro, a arbitragem consiste em aproveitar-se da diferença de preço de um mesmo ativo entre dois mercados. É um processo de risco reduzido. Haja vista a menor expansão de mercado realizado comumente entre bolsas de valores e mercados cambiais, né? Então, é como eu havia dito, eles compram, por exemplo, o Bitcoin em uma corretora que está a 27 mil reais, né? E vende em outra corretora que está comprando a 30 mil reais, né? Então, eles compram em uma corretora que está mais barata, a 27 mil, e vende em outra que está a 30 mil reais. Então, aí eles tiram a diferença do lucro e tiram a nossa parte também e devolvem, né? Então, temos aqui a T4 Holding, né? Trabalha com os seus robôs e equipes, né? Para maximizar os lucros e diminuir os riscos em suas operações, beleza? Bom, aqui temos também, galera, planos de adesão, né? Aqui o plano de adesão mínima que é de 50 dólares, né? O contrato, você vai comprar um contrato num valor de 50 dólares. Temos aqui o bronze, né? É de um contrato a quatro contratos, beleza? E aqui o seu nível de indicação é nível 1. Então, você vai estar ganhando com indicação até no nível 1, beleza, galera? E aqui temos o silver, né? Que é de 5 contratos a 9 contratos. O nível de indicação que você vai estar ganhando com as suas referências é de nível 2, beleza? Até o nível 2 das indicações. E aqui temos o gold, né? Que é 10 contratos a 19 contratos. Que você vai ganhar aí de indicação até o nível 3. E aqui temos o diamante, né? Diamante é 20 contratos, né? Que vai até o nível 4, mais ou menos. Do nível 4 ao nível 20, 20 e poucos. E aqui temos o imperial, que não dá pra ver direitinho, né? Que é 40 contratos a 100 contratos. Mais abaixo aqui não dá pra ver, beleza? E o platino aqui vai de 20 mil dólares, né? É muito dinheiro, né? Não vale nem a pena a gente estar vendo isso aqui. Bom, então se você entrar aqui e for fazer o seu registro, é bem capaz de você entrar aqui como bronze ou silver, né? Que é os mais cabíveis, né? Pra gente estar fazendo investimento. Lembrando que todo investimento é de risco, beleza, galera? Bom, galera, então temos aqui também a divisão de lucros, beleza? Se vocês olharem aqui, ó, temos de 0,5% a 1,5%, né? Ao dia útil, né? Nos dias úteis, eles vão estar pagando de 0,5% a 1,5%, beleza? Neste bônus, a proposta é dobrar o seu capital dos nossos parceiros, ou seja, né? 100% de lucro, né? Então você vai dobrar o seu capital aqui, ó. Eles vão dobrar o nosso capital a 100% de lucro, beleza? Aqui também temos ganho até 22% nas indicações até o sexto nível de profundidade com lateralidade infinita, beleza? Porém aqui, ó, pra você chegar ao sexto nível, você vai ter que estar investindo muito dinheiro, né? Que é até os 20 mil dólares, né? Que chega aqui ao sexto nível, beleza? Temos aqui nível 1, 10%, nível 2, 4%. Nível 3, 2%, nível 4, 2%, nível 5, 2%, nível 6, 2%, né? Aqui com lateralidade, né? É como a árvore vai se expandindo na lateral, né? Você pode estar ganhando nesses níveis até o sexto nível com ele se expandindo na lateral. Por exemplo, aqui tá você, aí vai aqui estar os seus indicados da lateral esquerda, né? E os da lateral e direita. E quanto mais expandir pra direita e quanto mais expandir pra esquerda, até o sexto nível, né? Você vai estar ganhando aí essas porcentagens em lateralidade, beleza? Bom, e aqui temos bônus de upgrade, né? Toda vez que um parceiro de sua equipe adquirir um contrato maior, você receberá a diferença de bonificação entre os contratos atuais e novo, né? Contrato de parceiro, beleza? Então toda vez que uma pessoa fizer um plano maior, né? Contratar um plano maior, você vai estar ganhando uma porcentagem aí, um bônus, beleza? E aqui temos também bônus renovação, né? Temos aqui, ao atingir 200% do valor do seu contrato através do bônus de visão de lucros, o investidor deverá renovar seu contrato para continuar participando dos lucros da T4 Hold, né? Ao realizar a renovação, é gerada novamente toda a bonificação para os uplines, né? Então toda vez que você atingir o seu nível total, né? Que é dobrar o seu investimento, se você fizer outro contrato, outra renovação, a pessoa que te indicou vai estar ganhando um bônus de renovação, né? Que te indicou, beleza? E aqui, ó, o investidor deverá renovar, né? Então, se ele quiser continuar na empresa, ele tem que renovar o bônus, beleza? Bom, e aqui temos então entrada e retirada, né? Aqui, pagamento de plano via Bitcoin, pagamento de plano via boleto e saldo MiBank, né? Você pode pagar por boleto ou pela sua conta MiBank. E aqui, solicitações de saque toda segunda-feira, né? Pagos até na sexta-feira. Olha, galera, isso aqui é interessante. O saque, ele é solicitado toda segunda-feira, né? Mas eles têm um prazo para te pagar até na sexta-feira. Se você pedir um saque hoje, né? Na segunda, por exemplo. Você pode estar recebendo até na segunda-feira mesmo, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou até sexta, que é o último dia que eles têm um compromisso para te pagar, beleza? Você pede na segunda e eles têm até sexta-feira para te pagar, tranquilo? E aqui temos a taxa de saque de 5%. Você vai estar pagando 5% de taxa. E aqui, saque mínimo de 50 dólares, né? Ou seja, 205 reais, mais ou menos, beleza? Bom, aqui temos regras para o programa de satisfação. Temos aqui, poder solicitar o capital investido apenas nos primeiros 30 dias após a ativação. Sem custo, porém descontando os lucros já obtidos. Aqui ele fala que se você quiser resgatar tudo que você investiu aqui dentro, você pode resgatar dentro de 30 dias após a sua ativação. Por exemplo, se você não gostou do sistema, né? Você não está achando legal, está achando que não vai para frente, você, dentro de 30 dias, você tem até 30 dias para resgatar tudo aquilo que você investiu aqui dentro da plataforma, beleza? Então, aqui, após os 30 dias, será cobrado 15% de taxa das operações. A solicitação só será válida até atingir os 100% do capital aplicado. Então, aqui, tem como sim você receber, perdão galera, tem como você receber após os 30 dias, mas você vai receber, vai ser cobrado 15% da taxa. Por exemplo, se você investir 1.000 reais, após os 30 dias da sua ativação, você vai conseguir sacar, né, os seus 1.000 reais, só que com um desconto de 15 dólares, beleza? E você não vai conseguir sacar o que passou, tipo assim, o que dobrou do seu investimento. Por exemplo, o lucro, né, você não vai conseguir sacar, beleza? Você só vai conseguir sacar o seu investimento ainda com desconto de 15% da taxa, beleza? Então, está bem explicado aí para vocês. Após o retorno dos 100% do capital, não será mais possível a solicitação. Bom, caso você tenha recuperado 100% do seu capital, o que você investiu, você recuperou, não tem como mais você, depois, mais na frente, pedir todo o seu saque, né? Tudo o que você investiu dentro, não tem como mais, né? Você não vai conseguir recuperar o seu capital em 100%, beleza? Chegamos aqui com decisões decidem futuros, né? Então, você pode decidir o seu futuro tomando suas decisões, né? Aqui na T4 Routes. Se você quiser fazer parte, pense bastante, beleza? Tenha ciência de que esse é um investimento de risco, porém, vale a pena a gente estar investindo aí para ver se conseguindo ganhar alguma coisa, porque nem sempre dá para ganhar com sites de forma gratuita. Se você quer ganhar algo bem mais lucrativo, você tem que investir, não tem jeito, tem que investir, mas invista com consciência, é só apenas aquilo que não vai te fazer falta, beleza, galera? Então, está aqui, decisões decidem futuros. Bom, galera, então eu estou aqui na parte do cadastro, né? Na página de cadastro. É bem simples para você fazer o seu cadastro aqui dentro, tranquilo, não tem segredo. Basta você ir aí no link que estará na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, então aqui é o seguinte, no cadastro. Aqui vai estar já o país, né, que você reside. Se você mora no Brasil, vai estar Brasil, se não, você altera aí. Aqui vai estar o login do seu patrocinador. Aqui você vai colocar o seu login, beleza? E aqui vai estar o nome, né, do seu patrocinador, beleza? Após você ter colocado aqui o seu login, por exemplo, aqui, aí vai liberar aqui para você continuar, beleza? Após você continuar aqui, ó. Pronto, após você continuar aqui, já vai vir para esta página, tranquilo? Aí aqui, você vai ter que colocar o seu CPF, beleza? Você vai colocar o seu nome. Aqui você vai colocar o seu e-mail. Mais abaixo aqui, você vai colocar a sua senha. Aqui você vai colocar o seu DDD, já vai estar aqui o DDD, beleza? DDI, quer dizer, aqui também já vai estar o DDI, tranquilo? E aqui você vai colocar o seu, sua data de nascimento. Seu e-mail, né, vai confirmar o e-mail novamente. O mesmo e-mail que você colocou aqui do lado, você vai colocar aqui, tranquilo? E aqui você vai colocar a sua senha, né? Você vai confirmar a sua senha. Essa senha que você colocou, você confirma aqui no lado. Aqui você vai colocar o seu número de telefone. Se você tiver um número fixo, você vai colocar também, beleza? Vai clicar aqui em aceitar, né, os termos. E vai mais abaixo aqui, ó, nessa parte verde. E vai clicar aqui em cadastrar, né? Concluir cadastro, beleza? Após ter feito isso, você já vai poder logar tranquilamente dentro da plataforma. Então, como eu já sou cadastrado, eu vou estar apenas logando aí pra gente, beleza? Bom, galera, então estou logado aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, parabéns. O seu cadastro foi realizado com sucesso, beleza? Falta apenas aqui, ó, uma hora e quatro minutos para iniciar aqui o site, né? Para o site que já começar a rodar tranquilamente, beleza, galera? E está em pré-lançamento, né? Falta apenas uma hora, então, pra lançar o site, né? Pelo menos a hora que eu estou gravando, tranquilo? Aqui temos a aba lateral, temos aqui o painel. Temos aqui selecionar o plano, né? Você pode vir aqui, ó, selecionar o plano que você quer comprar. Aqui o plano mínimo é o bronze com 50 dólares, né? Temos o plano bronze, que já é de 100 dólares, beleza? Que é dois contratos, tranquilo? Temos aqui, mais abaixo aqui, temos o plano de 150 dólares. O de 200, né? Temos aqui o de 250, o de 300, né? Temos o de 350, o de 400, beleza? Temos o de 450, o de 500, né? E assim vai, beleza? Temos muitos planos aqui, até 20 mil dólares, né? Temos de 22 e 500, até o último de 5.050, né? 5.050 dólares aí, tranquilo? Bom, você pode também aqui, ó... Eu vou iniciar aqui com esse plano de 50 dólares, né? E eu vou estar comprando um contrato, beleza? Um contrato de 50 dólares. E possivelmente estar ganhando aí com indicações no primeiro nível, beleza? E aqui temos aqui meus dados, né? Você pode estar vendo aqui, ó... Dados pessoais. Temos aqui carteira de recebimento. Você vai cadastrar sua carteira. Eu ainda não cadastrei. E aqui documentos, né? Você vai colocar seus documentos aqui certinho, beleza? Esse site aqui é todo documentado, tudo certinho, tranquilo. Aqui você vai colocar sua carteira de Bitcoin, beleza? Você pode estar atualizando aí, ó... Né? Você vai colocar sua carteira de Bitcoin pra receber. Tranquilo? É... Deixa eu ver se tem mais aqui. Temos aqui documentos, beleza? Aqui em documentos, você pode colocar aqui a pessoa física, né? Documento certinho, tudo bonitinho. Aqui segurança. Aqui segurança você vai colocar aí, ó... Registro de atividades, alterar senha, senha de segurança e o Google Authenticator, beleza? E aqui temos notificações, né? Você pode ver aqui as notificações que vai chegar pra você. Tudo certinho. E aqui temos material de apoio. Ainda não está disponível aqui dentro do site. Apareceu aqui o PDF, né? Já está liberado aqui o PDF do material de apoio. Mais abaixo aqui, né? Suporte. Está aqui o suporte, tranquilo? Suporte legalzinho aí. E aqui mais abaixo, aqui ó... Se vocês deram uma olhada, é pra sair, né? Encerrar aqui o acesso, tranquilo? Bem bacana. E é isso aí. Não tem muito o que falar, né? Que você pode já escolher os seus planos. Como eu falei, eu vou estar tentando fazer o cadastro aí de 50 dólares. Bom, galera, quem gostou, deixa o seu like, né? Quero agradecer a todos os inscritos que estão assistindo nossos vídeos, beleza? Dê aquele like pra dar aquela força para o canal. E se inscreva aí, né? No nosso canal. Pra estar recebendo notificações dos nossos vídeos em primeira mão, beleza? Então é isso aí. Fique com Deus e fui!